Azeí vamos!!! Vamos! Vamos, parabéns! Vamos, parabéns! Vamos, parabéns! Eee! Corta, estai! Isto aqui! Isto aqui! Camara! Oh, aia! E aí, porra! Estou nao, aia! É, hoje nascendo o soário, é isso! ouestermos no Então entre as as questionas aram Estava com dor de um dos 3% João nos ajudar Bryano nos ajudar Estava com quem está Um tema Está micro Estava com quem está Tô filho Tenipha Noss E esse aqui... Acredita! Colabore! Falei, mamãe! Falei! Falei! Tomei! 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 Eu sei, é não o que foi eu fazer! Vou delirar Nós vamos pelo outro cara Para para o resto do peado Tu que por perto doja O que eu vou fazer aqui? Eu fiz fazemos isso Eu não acredito Pai, vai pra lá Eu não acredito Eu não acredito Você não acredito Eu não acredito O que é?! Cante! Os ulazes, sim. Os ulazes, o R$1. Eu não venho do lênho. Eu não venho do lênho. Isso aqui é o lado, olha o tipo aqui da merda. Amém. Amém.